Tá chegando muitas fotos aqui viu, olha que zagueiro, que zagueiro, é Rafa, vou falar uma coisa pra você, você já podia participar dos menudos mesmo do São Paulo, podia ter jogado no São Paulo viu Rapaz, a blusa do Rafa tá escrito a noite da paixão, você não viu ele sem camisa lá filho, tem ele sem camisa lá irmão Ó, se vocês querem ver em foto minha é só digitar, Rafael Silva rei do acesso no Google, vocês vão achar o nome O rei do acesso, o rei do acesso, quantas vezes você subiu Rafa? Dezesseis, dezesseis vezes? Tô louco, era contratado pra fazer subir o time também Quantas vezes você caiu Rafa? Cai duas vezes Ah, então tá bom, pô Tá doido? Tá pra frente Ei Daniel, respeita o meu jogador hein Eu vou te falar uma coisa Eu não quero mais brincadeira com o meu jogador Esse tem história viu? É Esse tem história Inclusive tem uma muito boa É Do dia que ele foi marcar o Neymar, é legal contar essa história Por favor Como que foi, como que foi? Fala aí pra gente Quer que eu conto? Vou contar pra vocês Não é fácil viu Não é fácil Rafa, não é fácil Não Cara, parada é simples e objetivo Seguinte Tô jogando no Paulistão Pelo Neymar Barbarense O Neymar já tá vendido pro Barcelona né Aí Botei o jogo contra o Santos Lá em Santa Bárbara Aí eu pego, ligo pra todo mundo Falo assim ó Vou mostrar E vou provar pro Barcelona Que ele fez péssima contratação Vou acabar com o Neymar no jogo aqui Vai que pinta uma vaguinha pra nós no Barcelona né Aí liguei pra todos meus amigos Falo assim ó Vai no jogo que vocês vão ver que eu vou matar ele Beleza Tranquilo Acordo no dia seguinte do jogo Na hora que eu olho chovendo Falei Puta que beleza Não vai dar pra ele correr muito a bola Tá chovendo Tá bom pra eu dar os carrinhos Tá ótimo Perfeito Primeiro aquele Prima que vier a gente já tá no meio Fala aqui não Exato Começa o jogo O cara tá vendido já né Tá vendido Vai pipocar Tô pensando eu né É Na primeira hora que eu divido com ele Falei assim ó Aqui não meu irmão Aqui o bicho vai pegar do teu lado Ele dá só um joinha pra mim E segue o barco Como a gente tá jogando e não vamos perder o tempo das pessoas que estão assistindo Resumindo O jogo acabou 4x0 4 gol do Neymar Batei ele Só deu ele Só deu ele Valeu 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 Valeu